Vamos que vamos família, a Vavá Motoka tá na área, acelerando a 160 Partiu o Vaja Paulista família, vamos que vamos, coloca o capacete, sobe na garupa Com capacete né, senão a gente vai tomar aquela multa lá que tá ligado E marcha nas entregas com o Vavá Motoka, tubarão das entregas acelerando Vamos que vamos, tô com o roteirinho hoje top hein rapaziada Retirar lá em Vaja Paulista, entregar em Jundiaí E tô com a retirada lá em Campinas pra trazer pra essa região aqui de Alphaville aqui E vamos que vamos, vou filmar um pedaço aí do percurso aí pra vocês verem como que é a vida de cachorro louco Família, e marcha na boneca, vamos dar aquela acelerada lá que tá ligada né A Vavá Motoka tá no toque da 160 cachorro Dá ajustadinha aqui na câmera aqui né E vamos que vamos, marcha na Botoka Colocamos a gasolina adetivada ali agora A Motoka tá como família? Tá andando demais hein E vamos que vamos O que nós vai encontrar aí pela frente aí? Será que nós vai ter um fragante hoje de alguma coisa? Vamos que vamos Corredorzão tá como? Corredorzão que fala Vamos dar passada logo esses carros aqui mano Motokona tá andando demais hein rapa Vou filmar até depois do pedaço, já vou dar uma brecada Senão o videozão vai ficar muito longo família Tá ligada né Tá ajustada no retrovisor aqui né Vamos mudar de faixa Vamos cair no corredorzão agora no pedaço hein Será que nós vai passar em quanto na balança? 64 E marcha na Botoka cachorro Estamos com o roteirinho top hoje Graças a Deus o dia já começou bem Daquele jeitão E a gasolina aqui tá cara demais hein rapaziada Cê é louco mano 5 e 40 rapa O Valguin não tá mole pra ninguém não hein mano O Valguin tá osso hein Gasolina mais cara do Brasil E a sua região aí tá quanto preço da gasolina aí Já deixa aí nos comentários aí rapaziada Quanto tá pagando a gasolina aí Pra trabalhar de motoca agora ficou mais caro né família Tá ligado né mano Cê é louco Vou dar uma brecada aqui na filmagem aqui rapaziada Até daqui a pouco Vamos que vamos família Voltando a gravar aí mais um pedaço do percurso aí Pra Vaja Paulista E marcha nas entregas Vamos embora com o Babá Modoka Toca Cachorro Essa estradinha aqui é meia perigosa hein família Vamo ficar atentos Vim pra esses lados aqui mano Na hora de ultrapassagem O Valguin é embaçado hein Fazer uma ultrapassagem nessa faixa contínua aqui Fica ligeiro aí Cê pode tomar uma multa Em marcha A praquinha aí Proibido pra ultrapassar Fica ligeiro com os radars aqui também Nessa bagaça aqui mano O cara do carro tá dando passagem Só que eu vou passar ele E ficar atrás da carreta é pior mano Melhor ficar atrás do carro mesmo E vamo que vamo O cara da carreta tá acelerando agora hein família Vamo ver quando começar a subir Cê não vai conseguir acelerar Fica ligeiro nesse pedaço aqui Os botas ficam muqueados em família Vamo ficar atento aí Nesse pedaço aqui Não tem ninguém E marcha Dá uma aceleradinha Lombada Uhul E marcha Lombada aí família Dá nem pra ver a lombada Duas em seguida mano A videozão começa a ficar da hora Quando começa a acelerar hein família Esses carrinhos na beira da pista É suspeito hein mano Fica atento hein rapaziada Estamos a 7 minutos do local da coleta Nós vai coletar aqui em Vaja Paulista Levar pra Jundia aí Levar pra Jundia aí Eu tenho uma entreguinha lá em Campinas lá mano No começo desse vídeo aqui Eu não tinha olhado no aplicativo né Aí eu tive que retornar pra retirar o trampo Eu pensei que era coleta lá em Campinas né rapaziada Ainda bem que eu olhei no aplicativo bem no comecinho do vídeo né Senão ia dar ruim mano Senão ia perder o trampo Tá ligado né O chão tá pintado ali Mas não é radar não família E essas partes aqui é da hora Tem uma lombada aqui na frente ó Vaja Paulista É rapaziada Estamos chegando hein E vamos acelerar Motoca Vai cair pra dentro da cidade agora Tá ligado Ela vai sair aqui na frente Ela vai pegar por cima da ponte rapaziada É do lado de lá da linha do trem Lagoinha ali o bagulho Macha Ela vai fazer retorno ali na frente A 400 metros Vira a esquerda Depois mantém a direita Tem rotatória aqui Será mano Tô vendo bagulho não hein Ah tem uma rotatória aqui pra sair fora Vamos ligar a seta aqui já Vixe caminhão só o bagaça Depois os caras querem embaçar Na moto Olha o pneu dele ali Como que tá careca ali família E depois os Os caras só ficam embaçando em moto O pneuzão tá careca mano Cê é louco Vou manter nossa direita aqui mano Tá ligado E marcha Essas estradinhas aqui estão os radars Muquiados hein rapaziada Vamos ficar atentos aí também Aqui já tem uma praquinha Será que é quanto? Faz tempo que eu não venho pra cá A 60 o radar hein Olha ele ali ó Radarzinho atrás do poste Esse cara é malandra Viu? Aí família Onde tá um menino muquiado Atrás do poste Esses lugares aqui Quando eu não ia atrás do poste Esse cara coloca tipo Umas caixas quadradas Com radar dentro da caixa Você pensa que é uma caixa de telefone É uma caixa de radar mesmo 26 65 Será que é isso mesmo? Chegamos a Weiser Paulista Rapaziada Aí ó Seja bem-vindo E tome uma multa De boas-vindas Tá ajustada na câmera Pro videozão sair top hein né rapaziada 26 65 Tomara que o GPS joga Nós na cara do gol Senão cê é louco Se estradinha aqui é grande Aí vai dar ruim né Na moral que nós tá próximo ao número Se tiver certo né mano É rapaziada Será que tá certo o negócio? 26 65 26 5 27 25 28 17